O que é isso? É isso aí? Já. Bora! Essa bola vai você puxar e vai você também. Mas é maluco. Joga! Bora para fazer um pouquinho de bola. Não quero ir de bola, não. Não queres fazer? Sim. Ah não. Não sei. Estou a ganhar, sabe porquê? Porquê? Estou a ganhar, estou a ser físico. Sem efeito para ganhar, sem efeito para baixo. Estou também a trabalhar na mesma coisa. Tu não estás a ganhar? Não. Não estás a ganhar? Não. Só por isso, só por isso. Estou a ganhar. Estou a ganhar. Estou a ganhar. Temos um efeito para a lateral. Tu não vais responder a vir para cima? Claro. Você tem que ser a lateral. Temos o efeito para cima também. Pode mudar um para baixo ou a... Assim se exerce. Sim. Se tu vês isto, 1% é só alto. Vai dar para baixo. Fogo, nisso. Tchau, quer dizer, mas eu não quero.